Olá você que está na página da Litorânea, estamos na manhã desse sábado aqui em frente à Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba porque a equipe da Polícia Militar, da terceira companhia, foi procurada para atender uma situação envolvendo um homem e uma mulher no transporte coletivo que faz a ligação Guaratuba a Paranaguá e vice-versa. E os envolvidos foram trazidos aqui para a Delegacia de Polícia Civil. São aqui com a soldado J. Mendes, ela e também o Cabo Bittinés que estão de trabalho hoje que foram acionados para atender essa ocorrência. Soldado, como que chegou para vocês também e como que está sendo esse desenrolar dessa situação nessa manhã? Nós fomos procurados pelo motorista do ônibus, ele informou que uma moça teria sofrido essa importunação sexual dentro do ônibus. é por um outro, por um indivíduo que também seria passageiro, mas que ele teria descido num ponto de ônibus e ele procurou a equipe juntamente com a vítima que estava bastante ali chorando bastante, não conseguia relatar naquele momento com detalhes a situação, mas ela passou algumas características do indivíduo e onde ele teria descido no ponto de ônibus ali. Então as equipes deslocaram até o local e ao chegar no ponto de ônibus ela identificou e confirmou sendo o autor da importunação sexual. Então a equipe fez a abordagem e constatou que ele seria o autor e foi encaminhado para a Delegacia aqui da Polícia Civil para as devidas providências. Então a equipe teve um pouco de dificuldade também na abordagem, né, também teve a situação de desacato, desobediência por parte do autor. Então, mas conseguimos trazê-lo até a Delegacia para as providências aí juntamente com a vítima que identificou ele no local. Isso é um recado também, né, um exemplo para as demais mulheres, né, porque a situação pode ocorrer a qualquer momento com essas situações, né, muitos homens acabam, né, se deparando, né, e aproveitando de certa oportunidade, sendo oportunistas e causando esse tipo de ação. Sim, sim, ele ali viu, né, uma possibilidade, né, e acabou infelizmente efetuando essa importunação, né. É importante, né, é bem difícil, na verdade, por parte da maioria das mulheres, né, fazer a denúncia, né, tanto que no momento ali ela estava bastante abalada, né, e naturalmente, né, bastante abalada. É importante as mulheres denunciarem, é muito importante isso acontecer para que possam ser tomadas medidas cabíveis, né. Esse indivíduo tem uma ficha extensa, um histórico criminal muito grande mesmo, e nós esperamos que agora as medidas sejam tomadas, né. Obrigado, soldado Jota Mendes, da equipe da Polícia Militar, né, que atendeu essa ocorrência e encaminhou, então, os dois envolvidos, a moça e também esse rapaz. E agora está aqui, no cantinho do pensamento, aqui, na pensão do delegado Gabriel Rocha, para refletir. Talvez vai passar o final de semana, aqui, na reflexão, né, no cantinho do pensamento, para ver se vai continuar ou não tendo essas atitudes. Então, está aí essa ocorrência, já na manhã de sábado, a Polícia Militar atendendo a essa importunação sexual, encaminhando o suspeito e também a vítima aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba. Com imagens de Odilon Cesar, Joel Sandrado.